Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a Rei Feiticeiro, Ainz O'Algon, Overlord, Rick Rapp, Produção Mago. Bora ver galera como ficou esse som aí. Não conheço muito do anime, mas sei que esse personagem é muito bom. E é Rick Rapp, né cara? Quais tempo que eu não reajo, então simbora. Foi uma sugestão, muito obrigado quem sugeriu e bora ver como ficou. 1, 2, 3 e... Please. Vou travar os meus pastos. Eu vou apresentar depois. Ok. Ai. 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 Como um rei, o imperador de Nazareque. Preciso que meus amigos me ajudem a sair. Talvez alguém também esteja aqui. Então meus servos espalham o nome de Ais. Tendo uma nova procura, mamãe, a junta de Narberon. Nos infiltramos como aventureiros em Arantel. Coletando informações com missões, ganhamos prestígio. De uma forma calorosa, a sua morte ou sem deixar. O Tear está em posse de um controle mental. Sendo minha sede, o meu dever é te dar uma decimal. Através da ressurreição está liberta a sua mente. Jure encontrar o causador e puni-lo severamente. Reconheça a força grandiosa dos Lizardmen. Então ocupem as suas áreas e os façam do meu rei. Jurem lealdade a mim e sabem que eu sou o seu Lorde. Meus servos mostrem a todos eles o pavor da morte. Oh! Tá bom. Enquirei até alcanço nível mundial, Fazendo de Nazarik uma nação mais potente. De estratégias de guerra ... en sou sempre eu com super fome. Eu Claire. Les ansioss... festival que eu sou o Lorde e vocêunftra da morte. Por favor! Oielle! Elo! ru, Lift-oelよね! Segunda sì! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca, vai matar um cara. Tchau, tchau. Tchau. Bora ver a ficha. Instrumental, Mago, Letra, Voz, Nismaster, Rick, Edição, Zodíaco, Mefrão, Yendo, Os Versos, Thumb, Shuto, TDRK, Rick no promocional e trailer. Caramba, velho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.